Olá, eu sou a Márcia Signorini e esse é o Gráfica Drops. O assunto hoje são as provas. O que as provas provam? O que eu aprovo nas provas? O que uma prova aprovada aprova? Afinal, o que é uma prova? No campo jurídico, uma prova é aquilo que a gente usa para entender ou para explicar alguma coisa que já aconteceu. Na gráfica, é o contrário. A prova é aquilo que permite que a gente anteveja o que vai acontecer ou o que pode acontecer. A prova não é a realidade, ela é uma simulação da realidade. Então, quanto mais controlado é o processo de prova, menor é o desvio que ele vai apresentar em relação à realidade que ele representa. Resumindo o assunto para caber aqui no vídeo, eu vou falar só de dois tipos de prova. Das provas contratuais e das provas de prelo, que, apesar de serem as mais antigas, ainda resistem. Principalmente nos trabalhos que envolvem obras de arte e fotografia, a fidelidade de reprodução é crucial. Então, as cores, as luminosidades, os contrastes, tudo isso, na reprodução, tem que guardar uma relação de identidade com o original. E a gente não pode deixar para ver isso depois que os 5 mil exemplares da tiragem estão impressos. Então, aí entram as provas contratuais. Elas são feitas em equipamentos a jato de tinta, calibrados de acordo com normas internacionalmente compactuadas, que servem depois como referência para se fazer os ajustes da máquina, dos equipamentos, no momento da impressão. Os bons fornecedores mantêm um controle de qualidade ao longo de toda a linha. Aferem, periodicamente, monitores, equipamentos de prova, equipamentos de impressão, de forma que todos conversem entre si. Num trabalho como esse, por exemplo, no catálogo de uma exposição, você trabalha com as provas em paralelo à parte do projeto gráfico, da diagramação do material. Separa todas essas imagens, organiza em placas de 60 por 60 e gera essas provas. Isso é o que os fornecedores costumam chamar de provas brutas ou provas em bruto. Quer dizer, elas não estão paginadas. As imagens estão separadas do texto. Então, a gente vai corrigindo até que ela chegue no ideal, ou seja, o mais próximo possível da obra que a gente está representando aqui. Algumas imagens, só com uma primeira prova, já ficam boas. Outras precisam de muitas provas. Essa daqui, por exemplo, passou por três provas e essa ainda não é a final. Uau! Porque as provas finais ficam no fornecedor como registro e documentação do processo. Aqui, por exemplo, nessa prova que não é a última, foi dito que a imagem estava um pouco aberta, que precisava ser um pouco mais fechada. Saiu uma última prova e, então, na máquina, se atingiu o resultado esperado. Um pouquinho mais fechado do que estava nessa prova, que não era a última. Com provas digitais, simulam a impressão em quadricromia. Cian, magenta, amarelo e preto. Quando a gente vai usar uma cor especial, essa simulação dista muito da realidade. Para entender por que isso acontece, você pode assistir os vídeos que nós fizemos sobre isso aqui no canal. Então, quando a gente usa uma cor especial, muitas vezes a gente tem que lançar a mão das antigas provas de prelo, que são provas analógicas e que existem ainda no mercado. O prelo de offset é uma impressora de menor porte, então ela usa as chapas de impressão, as tintas, o papel, o mesmo papel que você vai usar depois lá na frente. Então, poderia parecer que essas provas são mais fiéis. Mas isso é relativo. Como elas são operadas manualmente, o desvio é mais difícil de ser controlado. Mas elas são muito úteis para testar a escolha de cores e suportes para produtos de papelaria, por exemplo, papel de carta, cartão de visita, marcador de livro. Até para uma capa de livro, às vezes justifica a gente usar uma prova de prelo para esses testes. Por exemplo, na MegaFauna, havia uma grande variedade de suportes onde essa identidade visual que tem esse laranja terra e o cinza ia ser aplicado. papel pólen, papel color plus, papel adesivo. Então, foi necessário fazer uma prova de prelo nesses vários suportes para entender como que essa sobreposição da tinta com o suporte ia se comportar. Nesse outro livro, que também é todo impresso com duas cores especiais, o laranja e o roxinho, foi preciso fazer uma prova prévia nesses três tipos de suporte. Pólen no miolo, offset na cinta e cartão supremo na capa. Em alguns tipos de produto mais diferenciados, por exemplo, com um livro de arte como esse aqui, que vai usar uma cor especial, nesse caso, uma cor especial metálica, muitas vezes isso justifica a gente fazer uma prova de máquina. Então, na prova de máquina, aqui tem uma folha inteira e que entra na máquina mesmo, numa tiragem curta, ainda mais com todas as condições reproduzidas. Preto, pantone, metálico, que quando cai sobre esse papel fosco, dá uma abafada, e o resultado da sobreposição, do preto e do pantone. E, com isso, a gente consegue mapear qual é a composição que vai usar para fazer as páginas todas do livro. Agora, quando se trata de serigrafia ou hot stamping, a gente não pode usar nenhum desses dois tipos de prova. Para testar e fazer uma prova prévia, necessariamente, a gente tem que produzir a matriz. Então, a tela, no caso da serigrafia, ou o clichê, no caso do hot stamp. Nesse livro, por exemplo, a ideia era ter um papel gofrado, quer dizer, com uma texturinha aplicada nesse color plus da capa e depois a serigrafia por cima. E se fez, então, a matriz de serigrafia e se fez algumas provas do resultado. E já se viu na prova que esse gofrado do papel iria criar uma irregularidade nas bordas das letras. Por isso, se optou por não fazer o papel gofrado e sim manter o papel liso para conseguir maior qualidade de reprodução. mas isso só pode ser visto com a própria matriz feita e impressa sobre o suporte definitivo. O hot stamping também é um pouco complicado, porque a gente precisa ter o clichê definitivo e o material definitivo em que ele será aplicado. Por quê? A aderência depende não só do suporte quanto da cor da fita, do tipo de fita. então a gente só sabe mesmo se vai funcionar fazendo um teste, uma prova prévia que implica produzir já o clichê que vai ser usado na tiragem. Bom, espero que tenha ficado provada a importância da prova e por hoje é só. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau! Até mais!